As equipas entram certamente com aquele nervosismo de jogos de Champions, é um momento muito alto já na competição, estamos nos quartos de final. Duas novidades na lista aqui de Miquel Arteta, a titularidade do Kivyork tem sido utilizada. O ataque de Serge Gnabry, Leroy Sané e Harry Kane. A equipa orientada por Thomas Tuchel, que já venceu a Champions pelo Chelsea, já foi à final da Champions pelo Paris Saint-Germain. Do outro lado, Miquel Arteta, que procura a primeira final da Liga dos Champions, também a primeira semifinal. Olha o ressalto, olha para Ben White, vai jogar com o Saka, olha o perigo, o remate, gola! Fantástico o que acaba de fazer, Bukayo Saka levanta-se o estádio, é um golo do inglês. Que coloca o Arsenal na frente do marcador. Brilhante, espetacular o Saka, que golo! A posição depois, ah, do outro lado, Kivyork está a colocar em jogo o Saka. Está em jogo, Sata Sarné, bem metido à bola, Gnabrysk meteu o Eiser, gola, é um empate! É um empate de Gnabry! Já está a cozinhar o jantar para os Bávaros, o extremo do Bayern Múnich, faz o golo do empate aos 18 minutos. Na primeira vez que o Bayern vai à baliza no Arsenal, aí está a festa germânica, no falhanço da defesa dos ganhors. E é futebol, o Bayern estava em dificuldades numa transição e temos Gnabry a marcar contra a sua antiga equipa. Uma transição rápida. E é que aí também há... Tire, confiante o inglês, atira, devagar, devagarinho e marca! Já se tinha esquecido? Ah, pois é! Aí está ele, outra vez a marcar ao Arsenal, Harry Kane! 15º gol na carreira aos Gnabrysk, e o Bayern faz reviravolta no marcador, que jogo! Incrível, grande jogo, Harry Kane, no regresso a Londres, a fazer o que melhor sabe, a marcaria agora. Gabriel Osdor, a finta, outra, o passo vai ser o golo e marca! É mesmo! Trossar, é gol do Arsenal, no primeiro remate à baliza dos ganhors! Aí está o gol do empate, vem do banco! Isto foi só dizer. Impressionante. Finalização do Trossar, e o Arsenal, empate ao jogo, onde nada o fazia para ver, a verdade é que... O entrenamento do Harry tem sido provocado pelo Saka, não é? Eu acho que é essa a ideia, do vídeo-árbitro, aceito, tendo em conta esta repetição. E Saka desperdiçou aqui uma grande ocasião, o Arsenal podia ter ganho este jogo, Saka! Na cara do gol, Neuer foi muito rápido a saída aos pés, e acabou...